A nós foi profetizado, em breve Jesus virá. No alto, um novo astro, seu nascimento mostrará. Estrela, brilhante e bela, o mundo espera. O teu sinal, estrela, clareia a noite, ilumina este Natal. Sigamos com esperança, sem nunca deixar de crer. O dia se aproxima, e a estrela há de aparecer. Estrela, brilhante e bela, o mundo espera. O teu sinal, estrela, clareia a noite, ilumina este Natal. O Pai com amor envia, seu Filho pra nos salvar. Vem dar-nos perdão e graça, e a vida eterna nos levar. Estrela, brilhante e bela, o mundo espera. O teu sinal, estrela, clareia a noite, ilumina este Natal. Estrela, brilhante e bela, o mundo espera. O que é isso?